Os atletas brasileiros estão dominando o evento. Já são 18 ouros, 11 pratas e 6 bronzes à frente da Colômbia, que possui 12 primeiros lugares. Hoje o dia está bastante movimentado. O Brasil entrou em quadra no vôlei sentado contra a Venezuela. As meninas brazucas também fizeram bonito no gol-bol contra o México. Os nossos hermanos argentinos foram a campo no futebol de cinco contra o México. No tênis de mesa, Yolanda de Almeida bateu uma bolinha contra a venezuelana Cindy Nazaré. A natação também foi destaque, com vários atletas disputando medalhas.